Agora falando dos benefícios fiscais na importação, isso sempre gera algum tipo de dúvida, algum tipo de situação, é legal, não é legal? Vamos lá explicar o que eu entendo por benefícios fiscais. Estados de menor desenvolvimento econômico fazem o que? Eles descobriram há algumas décadas uma forma eficiente de aumentar a arrecadação, concedendo o que? Benefícios unilaterais para empresas importadoras. Esses benefícios servem como o que? Como atrativos empresariais para levar essas importações para suas regiões. E com isso vai promover, vai proporcionar o desenvolvimento local, através de que? De geração de créditos ou isenções. Daí, então, surgiu algo discutido em 2012, 2013, que é a chamada guerra fiscal. A guerra fiscal na importação, ou chamada naquela época de guerra dos portos, diz respeito a quê? A disputa entre estados diferentes para atrair empresas, indústrias e investimentos. Só que, na ocasião, não ficou muito claro por que isso era tão maléfico, segundo a opinião de quem dizia, porque isso existe no mundo inteiro. A Amazon, nos Estados Unidos, participou de concorrência em vários estados para levar o seu grande centro de distribuição. Existem concessões fiscais no mundo inteiro. Por que na importação e por que no Brasil isso era nefasto, como estava dizendo? A Fiesp chegou a dizer que os benefícios fiscais concedidos pelo Espírito Santo, Santa Catarina, Rondônia, Alagoas, eliminavam 900 mil empregos. Eu não sei de onde eles tiraram isso. E hoje a gente viu que boa parte dessa discussão não era republicana, tinha outros interesses por trás disso, que a Polícia Federal e os órgãos competentes já publicaram, vários deles, o porquê disso tudo, mas não é o que a gente está querendo discutir aqui. Então, assim, como na importação um único tributo que pode variar é o ICMS, esses estados, então, passaram a conceder benefícios fiscais para empresas importadoras se instalassem localmente em seus territórios. Assim, os benefícios fiscais garantem às tradings a oportunidade de promoverem operações com significativa redução de custos e de tributos. E para os estados, a concessão desses benefícios significa o quê? Aumento de arrecadação, uma vez que, possivelmente, essas operações não iriam para esses estados, que são de menor desenvolvimento econômico, que são de menor potencial econômico e que não estão nas rotas, efetivamente, destas importações. Dito isso, acabou sendo o quê? Uma via de mão dupla na busca por redução de custos na importação e atratividade de novos negócios para os estados. O mais antigo benefício na importação é o FUNDAP do Estado do Espírito Santo, mas, ainda assim, Alagoas, Rio de Janeiro, Rondônia, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, também criaram os mecanismos similares para atrair novos negócios. E você deve estar me perguntando, então, a partir desses benefícios, quando é que eu vou escolher uma trading para intermediar a importação? As trades têm como função conectar compradores e vendedores de países distintos, tentando diminuir os entraves para a importação. E eu acredito verdadeiramente que são quatro os pilares que devem ser levados em contas na escolha da eficiência logística. Na escolha de uma trade, quais são esses quatro? Eficiência logística, gestão de processos, eficiência tributária e eficiência financeira. Vou te explicar cada um desses quatro pilares. A eficiência logística da trade se traduz em o quê? Em melhores preços dos fretes internacionais, na consolidação de cargas, nas taxas e serviços cobrados por agentes de cargas, na armazenagem no porto ou zona secundária, além de valores competitivos no transporte interno. Uma trade com experiência no setor consegue possuir poder de barganha junto a esses prestadores de serviços, trazendo sensíveis reduções dos valores cobrados. O segundo pilar é a gestão de processo, que ela reduz a possibilidade de erros e atrasos que podem custar caro na importação. Mais de 80% dos problemas da liberação alfandegárias são decorrentes de erros críticos em documentos como fatura comercial, pack-in-list, conhecimento de embarque, ou ainda, a necessidade de licenças de importação, certificados de conformidade, ou registros prévios de empresas, produtos e rótulos. Além de evitar os erros mais comuns na operação, o modelo de gestão de processo oferecido pelas traders garantem o quê? Transparência, excelência na informação prestada, agilidade e rapidez. Através de quê? De ferramentas inovadoras, como o site, aplicativos, ou envios periódicos de e-mails. O terceiro pilar é a eficiência tributária, oferecida pelas traders, e que estão atreladas, no geral, ao benefício fiscal do CMS. Então, traders em estados, como Espírito Santo, Santa Catarina, Alagoas, Rondônia, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro, oferecem diferimento no pagamento de entrada e retornos, como crédito presumido ou reembolso do valor pago na saída. Esses estados, na tentativa de quê? De atrair novos negócios e investimentos para os seus territórios, fazem, então, desonerações dos tributos na importação, que é o ICMS, que, para mim, é o mais perverso de todos. Então, quando eu consigo uma redução sensível nesse ICMS, efetivamente, o custo do meu produto vai ficar mais baixo, vai ficar mais viável. O quarto e último pilar é a eficiência financeira da trade. E aí é o quê? Porque financiar operações com linhas de créditos para câmbio, tributos, despesas aduaneiras ou na distribuição. Na minha opinião, olhando a legislação atual, esse tipo de financiamento da trade só é possível nas operações por encomenda. Por quê? Nas operações por conta e ordem, o recurso da operação tem que ser da trade. Ela tem que bancar toda a operação. É claro que pode haver ali algum desencaixe. A trade paga alguma coisa e a operação depois é cobrada do encomendante. No adquirente, a trade vai solicitar esse recurso para... Na operação por conta e ordem, melhor dizendo, a trade vai solicitar esse recurso para o adquirente para, então, fazer o acompanhamento. Olhando esses quatro pilares, esses quatro pontos, é o que eu devo utilizar na escolha de uma trade para a minha operação. Se ela não for eficiente em dois desses quatro processos, não faz sentido eu transferir a minha operação para um outro estado só pelo fato de utilizar uma trade. acho um pouco mais boa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto